Nesse ano, o Manril completa 75 anos de vida e, para celebrar esse momento, foi inaugurada a exposição Museu Escola Cidade, o Manril em 5 perspectivas. Aqui a gente vai falar sobre os primeiros anos do museu e a sua relação com a cidade. O Manril se mistura muito com a cidade do Rio de Janeiro e também com a sua história. Essa relação já fica visível até na arquitetura. A arquitetura do museu, que se mistura com o parque, que se mistura com a cidade. É difícil falar do Manril sem relacionar isso tudo. E vamos para mais um Visitas Acessíveis. Tchau, tchau. Vamos começar pelo começo, a criação do logo do MAM. Tem essa foto aqui, bem no início da construção. O logotipo do MAM era bem parecido com a forma atual, mas tinha uma aparência um pouco diferente, com as letras parecendo escritas à mão. E houveram outros modelos de logo, mas a forma que ficou foi esse, com aparência bem geométrica lembrando muito a estrutura do MAM. 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 Ah, interessante isso aqui. Essa é a escola que hoje é a Escola Superior de Desenho Industrial da UERJ, não é? Sim, a fundação do MAM e da ERJ são intimamente ligadas. O pensamento modernista deseja unir a produção artística à produção técnica. Então objetos cotidianos vão estar mais do que nunca relacionados ao que a gente entende como objeto de arte. Ah, então por isso é que tem aquelas cadeiras ali. Acho que de cara a gente consegue perceber relações entre as formas e cores dessas peças em relação às pinturas, por exemplo. É perceptível que são objetos que pertencem a um mesmo momento histórico. O modo como se usa a geometria, como se observa a relação entre essas formas e o espaço. E a observação sobre como a sociedade daquela época, anos 40, 50, 60, estava se comportando. Numa vida onde a indústria, os carros e os novos prédios influenciavam novos modos de encarar o mundo, a arte e o design precisavam também acompanhar as necessidades e trazer novas ideias. E falando em ideias, o Man Hill foi palco de muitas delas. Não dá pra dizer que o modernismo aconteceu de um jeito só. Mas isso a gente conversa numa outra parte da exposição. Fica com a gente que ainda tem muita coisa pra ver. Até logo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí